Olá, irmãos e irmãs de Urema. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagem de Urema. E para o vídeo de hoje, Cabocla de Urema nos deixa uma mensagem. Uma mensagem poderosa que trará respostas a todos que forem perceptíveis ao calor das palavras desta mensagem. Muito obrigado a todos por todo o crescimento de nossa família de amor, fé e axé. Estamos indo rumo aos 35 mil inscritos. Pedimos a todos os irmãos e irmãs que confiam neste projeto inscreverem-se no canal, deixando o like já no início do vídeo e ativando todas as notificações para serem sempre atualizados e notificados quando houver uma nova mensagem, oração e demais conteúdos do canal. Salve, Cabocla Jure, Moquei Cabocla! Salve as belas e sábias Caboclas de Aruana, Saravá! Eu abençoo os filhos e filhas na força da Iara, Oxum e Emanjá. Cabocla desce das colinas alvas de Aruana para fortalecer a fé e vida daqueles que entregam suas vidas a Deus e aos Espíritos da Seara do Reino. Desço e falo àqueles que têm ouvidos para ouvir que a vida na Terra por vezes é desafiadora, difícil em suas circunstâncias e complexidades. E assim que deve ser. A vida na Terra vai além de passar os dias e horas na vida cotidiana e cotidiana. Vai além do viver evolutivo e da fisiologia da infância, vida adulta e deficiência. Viver é um ato de fé. Ato esse que dia a dia são atos que podem fortificar os alicerces da fé ou, a depender da erraticidade das escolhas, podem fazer a fé abalada. Não existe forma correta ou absoluta de se viver a vida terrena em plenitude ou perfeição. Aliás, a perfeição da vida material se limita à perfeição da existência da vida. Mas como vivê-la, não se estabelece um padrão de perfeição. A isso damos o nome de livre-a-lhe. O que faz as incertezas e mistérios dos horizontes alcançados pelas caminhadas individuais serem o mais maravilhoso da vida em campo. A cada caminho, percalços, a cada superação e aprendizado. A cada lição aprendida e conhecida. E quanto mais conhecimento, maior percepção da evolução. Na evolução, a fé, alicerçando todo o caminhar, imprescindível à arquitetura cósmica perfeita de nós. A fé, quando percebida de forma generosa e expansiva por aqueles que a nutrem, se torna tônico, fortificante e revigorador. Dá força para os fracos, esclarecimento para os ignorantes, amor para os odiosos, empatia para os sorridos. A fé é alcançar os altos montes de Aruanda, sentir o frescor de sua brisa e a amorosidade dela sem estar nela. A mesma fé, que se compreendida pelos filhos e filhas, se torna mais que suficiente para que triunfem sobre qualquer desafio da vida em campo. Afinal, quem tem fé é revestido de todos os sentimentos primordiais da vida. Quem tem fé não amplia seus medos e dificuldades ao ponto de se tornarem incontroláveis. Quem tem fé sabe que a vida terrena é desafiadora e, por isso, a fé que se torna dádiva, pois, através dos desafios, as maiores lições são atendidas. A fé motiva os projetos, os torna perceptíveis à prosperidade da alma, que irradia no entorno. A fé é escudo contra ataques e demônios. A fé edifica o amor pelas pessoas, lares e todas as coisas vivas e não vivas na vida. A fé é tesouro em fim de bênçãos e a passagem de ouro para a conexão com os sabedores. Acredite, tenha fé, fé em si mesmo e se vejam generosamente em suas capacidades. A fé move montanhas através da força de quem crê e, para quem crê, não há limites a se obedecer. Que a força de Ara, Oxum e Emanjá abençoe a todos os filhos e filhas. E essa foi a mensagem da Caboclo Jurema para todos nós. Salve, Caboclo Jurema! O que, Caboclo? Gratidão! Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco neste vídeo até o fim. Se esta oração chegou em boa hora e tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Vocês gostariam que orássemos por vocês em nossos trabalhos? Deixe nos comentários que lembraremos de todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Axé a todos!